É como um raio de luz, ai amor, duas palavras quando estou acariciando tua pele Tens o sabor do mel, tens o sabor do sal, mas tem o sabor do fel Se não estás, quando deita em teus braços, nós o amamos tão alto, eu vou tão alto De amor, ninguém pode alcançar, ai amor, ai amor, caminhamos por mil caminhos, ai amor, ai amor De desejos e de suspiros, ai amor, que me alegra a alma, quando falo de ti Que me destes o teu amor, que eu não posso viver sem ti, ai amor, ai amor É como a areia do mar, ai amor, dia claro, sombra e sol da minha vida, ai amor Frágil como um cristal, forte como um trovão, fere como um punhal Se não estás, quando deita em teus braços, nós o amamos tão alto, eu vou tão alto De amor, ninguém pode alcançar, ai amor, ai amor, caminhamos por mil caminhos, ai amor, ai amor De desejos e de suspiros, ai amor, que me alegra a alma, quando falo de ti Que me destes o teu amor, eu não posso viver sem ti, ai amor, ai amor, ai amor De desejos e de suspiros, ai amor, que me alegra a alma, quando falo de ti Que me alegra a alma, quando falo de ti Legenda Adriana Zanotto